Eternidade, vivendo sobrenatural, desvendando a intimidade de Deus, a janela de Deus está aberta, você está sendo convidado para entrar em sua presença e desfrutar de sua gloriosa dádiva dada aos mortais. A eternidade será estabelecida no coração dos eleitos, a chama de Deus será sua pulsão. Aqueles que não sabiam o caminho o encontrarão com facilidade. Você precisa caminhar, vencer os obstáculos e prosseguir rumo a um lugar onde você nunca esteve, mas está dentro de você, impregnado em seu ser espiritual. Você precisa, com todas as suas forças, buscar este lugar, esta morada eterna. Meus amados irmãos, a questão principal do Evangelho não é o que você possui para desenvolver seus dons no reino. Você já caminhou ao lado de Deus pela fé? Já desvendou seus segredos mais íntimos? Você já foi marcado por experiências magníficas em seu quarto? Já ouviu sussurrar seu nome? Já saiu de um culto possuído pela sua graça e envolvido pela beleza que há no filho? Já falou em línguas e foi tomado pela excelência do seu penhor. O deserto e o lugar solitário se alegrarão, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá e também jubilará de alegria e cantará a glória do Líbano, se lhe deu a excelência do Carmelo e o Sarom. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. dígogo dígogo